é que a escola se tornou um ambiente feminilizado. A escola hoje favorece o ensino para meninas, não para meninos. A escola não sabe o que fazer com meninos. O que a gente exige hoje dos meninos é o comportamento de mulheres. O que a gente quer que os meninos façam? Fiquem sentados durante horas, calados, observando o que a professora normalmente está passando no quadro e que aprendam. Isso não funciona para os homens. Nós temos estudos que mostram o seguinte. Temos estudos, mas estão todos lá na minha página. Não está tirando de atrador, não. Os estudos estão lá. O título dos estudos e o pesquisador principal. Vocês podem conferir isso lá. A página dele tem poucos seguidores. Você está com quantos seguidores hoje? Estamos com 900 mil. 900 mil. Os vídeos dele tem poucas views. O pior que você tem lá, o pior retorospecto que tem lá tem 600 mil views. É verdade. A gente está conseguindo uma boa média. É, a boa média. A média dele é para cima de milhão e duzentos. É isso aqui, pariu. Mas para ver que tem tanta gente conservadora de bons costumes e que tem interesse realmente na preservação da família, da pátria e da nossa liberdade. É verdade. E como é que foi feito o estudo? Foi numa escola de turmas mistas de meninos e meninas. e pedia para a turma resolver questões de matemáticas lógicas. As meninas tiveram muita dificuldade em resolver. Os meninos conseguiam resolver com muita facilidade. Após o resultado, os pesquisadores pediam aos meninos para explicar como eles chegaram a essa conclusão. O que se percebeu é o seguinte. Os meninos, eles levantavam da cadeira e começavam a mexer a mão. Enquanto explicavam, verbalizavam, rodavam, mexiam a perna, o braço. Se percebeu que a fisicalidade e o movimento é essencial para o desenvolvimento da inteligência dos meninos. Se você impede o menino de se movimentar, ele não desenvolve corretamente o raciocínio lógico. Por isso que os meninos são extremamente agitados. Tem que dar uma bicicleta para eles para eles andarem na rua. Tem que dar. Dá um cachorro para ele gastar energia brincando também o dia todo. Jogar futebol. Isso é essencial para os meninos. E a escola hoje não oferece isso. O que a escola quer é que os meninos fiquem sentados o tempo todo. Isso impede de desenvolver a inteligência. Existe também um fator e é um fator que a gente vai precisar tocar aqui apesar de ser bem polêmico, mas que existe uma tendência... Você está com medo de polêmica? Não, eu estou me aquecendo. Ah, tá. Se estiver com medo de polêmica eu posso ir embora, pô. Ô, Abelinhos, que porra, velho. Não, de forma alguma. Estou aqui. Ah, então tá bom. Certa o cacete dessa porra aí, velho. Que não tem nessa, não. Você acha que eu tenho medo de Alexandre Moraes? Não tenho. Ah, então tá bom. Então vamos embora, pô. Certa o pau. Então, é... Existe um viés extremamente feminista entre professores. E isso piora por outras questões. Por exemplo, o menino normalmente ele não tem pai presente em casa. Ele é criado apenas pela mãe. Na escola ele tem contato com professores e não com professores. São poucos professores homens. tudo isso faz com que o menino tenha um contato de praticamente 80% do seu dia só com mulheres. Não com homens. E esse viés feminino e feminista nas nossas escolas faz com que as professoras deem notas inferiores artificialmente para meninos do que para meninas que demonstram a mesma competência. Uau. Isso é muito complicado porque as professoras que fazem isso elas alegam que estão tentando fazer como uma forma de incentivar as mulheres e uma sociedade de opressão contra as mulheres. Mas elas fazem esse favorecimento sexista ao custo da destruição dos meninos. Não é apenas dar uma nota melhor para os meninos. Eles abaixam as notas dos meninos artificialmente. Meu Deus. E todo esse ambiente que não tem a menor forma de hierarquia e os meninos precisam respeitar a autoridade masculina. É isso que faz os meninos ficarem comportados. Quando você não oferece nada disso eles vão sempre mal na escola. Caramba, cara. Caramba. Eu vou ser sincero para você. Eu estou chocado. Estou chocado com o que você está falando. Mas eu tenho uma visão de escola. A escola que eu frequentei foi lá lá atrás. Estou com 50. Então foi lá atrás. E, cara, as professoras que eu tive eram sempre as senhoras respeitosas, as tias, entendeu? E são pessoas que não tinham essa conotação política, a conotação de feminismo, entendeu? E essa conotação feminista. Eram apenas mulheres, senhoras, mais cultas do que as outras que estavam ali passando seus conhecimentos para a gente. E a gente tinha essa absorção. A necessidade dessa agitação da criança é natural. Natural. E tem que deixar, tem que botar os meninos mesmo para fazer esporte, para ter um local para fazer esporte, entendeu? Um local digno para fazer esporte. Demonstrar que exemplos do esporte fortalecem, inclusive, a deputada Índia Melal, a qual entrevistei e a qual está apoiando a sua pré-candidatura na vereança em Teresópolis, ela é uma atleta, uma atleta de seleção brasileira, uma atleta que ainda detém recordes mundiais, inclusive, é o esporte mudou a vida dela. Ela estava lá em Parintins, lá no Amazonas, e ela veio para o Rio de Janeiro, veio nadar pelo Vasco, ou melhor, venceu na vida sendo atleta. Num outro exemplo de pessoas que tiveram situações adversas por conta do esporte e que eu entrevistei foi a deputada federal Silvana Ampi pelo Amapá, que eu também a entrevistei aqui no Entendi Direito, e que ela fez de um problema extremamente sério que foi um estupro, ela começou a correr, virou atleta, virou a primeira oficial, primeira oficial das Forças Armadas Brasileiras indígena. E hoje deputada federal, entendeu? É, bicho, eu acho exemplos assim de mulheres, cara, bato palma pra todas elas, eu não tenho problema com mulher nenhuma. E agora acho extremamente esquisito umas mulheres de sovaco cabeludo e de cabelo pintado de roxo enfiar o dedo na minha cara e falar que eu sou machista. Vai capinar um pasto, vai capinar um pasto, vai arrumar a trouxa de roupa pra lavar. Ah, a Ivanka tá falando isso, quem lava tua roupa? Sou eu mesmo, sou eu que lavo minha roupa, eu que arrumo minha casa, entendeu? Eu falo com lugar de fala, preciso de ninguém pra fazer nada pra mim, Vai capinar um pasto, suas mulher de sovaco cabeludo, vai arrumar um tanque de roupa pra lavar. Você acaba de assistir um bate-papo no canal Entendi Direito. Para acessar outros conteúdos, acesse o link que tá na descrição e se inscreva no canal Entendi Direito. e se inscreva novinistro. e se inscreva no canal